Imagine você realizar o seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Imagine você jogar num gigante como o Corinthians. Chegar no clube quando ele está num processo de reconstrução em um momento difícil como o Corinthians estava em 2008. E você então ajudar o time a subir da Série B e como capitão, ir com o time até a final do Mundial e levantar a taça para a alegria de milhões de corintianos. O Alessandro entrou para a história do Corinthians, mas afinal, que fim levou o Alessandro? Por onde Andro, craque do Corinthians, ainda joga? Se aposentou? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Alessandro Mori Nunes, mais conhecido como Alessandro, nasceu em Assis, Chautobriand, em janeiro de 1979, uma cidade no Paraná. O Alessandro começou sua carreira no Flamengo e jogando tanto como lateral, quanto quando preciso como volante, ele sempre mostrou muita técnica e noção tática dentro de campo. Quando ele estreou, ainda muito jovem, no Flamengo em 1997, ele sabia que a lateral direita era uma posição que seria difícil agradar a torcida do Flamengo, por nomes que passaram por ali, como Leandro, Jorginho, dois laterais de níveis espetaculares que entraram para a história do Flamengo, do Brasil e do mundo do futebol. Mas o Alessandro não tremeu e deu conta do recado. Ele venceu três vezes o Campeonato Carioca, uma Copa Mercosul e uma Copa dos Campeões. Quem não se lembra da imagem do Alessandro rezando para o Pet fazer aquele gol de falta no tricampeonato do Flamengo. Em 2003, ele foi emprestado ao Palmeiras, mas ficou pouco tempo no Verdão, pode acalmar o coração você, corintiano, que ele foi negociado depois em definitivo com o Dínamo de Kiev. Só que o Alessandro não se adaptou nada nada com o frio da Ucrânia e, por isso, o clube ucraniano resolveu emprestar ele a clubes brasileiros até o fim do contrato. Ele foi emprestado ao Cruzeiro, também ao Grêmio, passou até pelo Santos em 2007, onde ele foi campeão paulista e, em 2008, a pedido do treinador Mano Menezes, com quem ele tinha trabalhado no Grêmio, foi contratado pelo Timão. No Corinthians, ele tinha uma missão semelhante a que teve no tricolor gaúcho em 2005. Trazer o gigante de volta para a Série A, de onde nunca devia ter saído. Em 2011, ele ganhou a braçadeira de capitão do Corinthians. Foi capitão do Corinthians na conquista do Brasileiro de 2011, da Libertadores de 2012 e do Mundial de 2012 contra o Chelsea no Japão. Em maio de 2013, ele ainda levantou mais uma taça como capitão, a taça do Campeonato Paulista. E em novembro de 2013, finalmente anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. Depois disso, em janeiro de 2014, ele foi anunciado como coordenador técnico do Timão, função que ele ocupou de 2014 até janeiro de 2018. Ele recebeu diversas propostas de outros clubes para se tornar coordenador técnico, quando ele saiu do Timão. Mas ele recusou todas essas ofertas para estudar mais sobre gestão de futebol e fez até o curso da CBF, voltado para essa área. Ele aproveitou também para voltar para sua cidade natal, no Paraná, e curtiu um pouco com a família. Foi então que no começo desse ano, ele voltou ao Corinthians como gerente do departamento de futebol, onde ele está até o momento. O lateral saiu do futebol, mas entrou para a história. E a imagem do capitão levantando as taças da Libertadores e do Mundial nunca serão esquecidas pelos torcedores do Corinthians. Mas e você, se lembra do Alessandro? Sente falta da qualidade e da liderança do capitão? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo, e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!